Não foi fácil, também não foi difícil Gilete, só tá olhando minha hora A vossa hora eu nunca vi Leva-se do relacionamento Aparece que juba e tá tudo é Ela quem pôde me chula, bue Mas juro que eu vou lá bater Toda noite sem a droga sangra Mas vossos coziões vai sangra, bue Toda hora é minha hora eu já disse Sem dúvida eu te perguntei na misé Porque se eu namoro no colégio Essa é só conta mesmo pra dizer Mano vem com o sol te obedecer Abre bem, abre bem pra meter Dá uma baixa pra chupar, tá me encontrar cabelo Dá uma compra gilete Gilete, mamãe gilete Menegue, não mora, moche toque Tá sabalá com morote Tá sabalá, tá sabalá Tá sabalá com morote Tá sabalá, tá 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 sabalá com morote Tá sabalá com morote Tá sabalá, tá sabalá com morote Tá sabalá com morote Tira estado Estado Ei namorada não vai soltar nem penalti Porque já tá fora do jogo Nunca mais ouvi caso violação Desde que entrou o Covid-19 As novinhas tão se entrega de coração Menegue, não mora, moche toque Quando vos pergunta que tá fazer Cuia, você vai responder Gilete Que tá faze, cuia Gilete Podemos responder Gilete Menegue, não mora, moche toque Tá sabalá com morote Tá sabalá, tá sabalá Tá sabalá com morote Tá sabalá, tá 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 sabalá com morote Aí tá Tá sabalá, tá sabalá Zara dámete? 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 Z Transcrição e Legendas Pedro Negri